Se você me sentar aí, eu vou matar o meu filho, eu te dou Eu te queria olhar de mim, eu me lembro de onde é a sua estrela Eu te lembro de onde é a nossa sensação De pegar as roupas de cara com o chão, uma do chão e um vinho pra roubar E a minha sua casa cega o tô calor, mas que eu tô te dando minha Mó já que eu tô te dando minha Móxe me tô te dando minha É só você fazer assim, assim É só você fazer assim, assim Música